Carnaval é isso, é festa, é folia e acima de tudo muita animação. E é isso que nós vamos levar até si numa das festas da cidade de Luanda. ANDAMENTO VIROU ANDAMENTO Do andamento, do andamento, do andamento, do andamento, andamento virou andamento. Está a gostar da pasta? Estou a gostar bastante, está bombado. É uma pessoa que gosta de celebrar o carnaval. Gosto muito. Parece que são muito, está gostando? Está gostando? Vou gostar muito. Foi difícil encontrar a fantasia? Não foi, não. Foi por isso. Vai bater alguém? Ai, se tiver um aí, eu sei. Está disfarçado de um mini árabe? Não um mini árabe, um árabe completo. O Sheik árabe? Mohamed Salas. O que que acha que não pode voltar numa festa de carnaval? Cerveja fresca. Cerveja fresca. Cerveja fresca. Cerveja fresca. Cerveja fresca. Cerveja fresca. Como é que vê as festas do carnaval? São ótimas. Gente bonita. Até a repórter. Ai, muito obrigada. E não está dançando? Não estou a liberar dançando? É tudo por causa da entrevista. Vem comigo. Eu vei, eu vei, eu vei, sim, toma! Eu vei, eu vei, eu vei, eu vei, sim, toma! Vamos lá. Todo mundo um bom pênue no ári, um pé no ári, um pé no ári. O que é o tal do Carnaval? É uma festa desportiva, é uma festa que a gente pode vestir da maneira que o quente é. Então por isso que eu gosto. Eu gostei boas da sua maneira de vestir Posso fazer uma giradinha? Ai, ai, ai Foi difícil encontrar a indumentária Ou pensou muito rápido? Foi tudo muito rápido O marido deixou vir assim? Solteira Uau! Olha Ah, o tio está a proteger a sobrinha Sim, senhora Tem que proteger Tem muitos gatunos Está a gostar da festa? É carnaval, mas eu levo a mala Levo, levo Não, eu mesmo, como está na linha Um pacote desse tem que controlar Cabril, cabril 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 Dona R wilde, cabril Cabril, cabril Cabril Eju-dangro Cabril, cabril Cabril, cabril A dois! A dois! A dois! Vai se casar? Estou aqui para representar os noivos, responsabilidade acima de tudo. Mas é uma pessoa responsável, um noivo aqui a essa hora? Pois, pois, é para mostrar que os noivos também celebram. Os noivos, apesar de casados, não estão cansados e estão a curtir o carnaval. Hoje é carnaval, vai lhe dar rainha. Gostei, mas não estou a sapato. Obrigado, obrigado. Esse foi mesmo apropriado, que é para vir ao carnaval, representar os noivos responsáveis da cidade de Luanda. Legenda por Sônia Ruberti